Café da Manhã Presented by Leona Local 183 Ora Viva, muito bom dia, sejam bem-vindos à edição de mais um Café da Manhã, um programa de meia hora, todos os sábados às 10 horas e 30 minutos e que vos é produzido pela CHIN. O programa preenchido, vamos conversar com o Sr. Vítor Santos, ele que é o Presidente da Associação Migrante de Barcelos, para nos falar da celebração do 19º aniversário. Vamos ter também connosco, vamos falar de transportes, Cristina Martins, como sabem, membro do Parlamento Provincial do Ontário. Mas iniciamos assim com o Fado Lele, um grupo de 2011, um grupo de música popular urbana, uns temas mais baseados ali no Fado Castiço, mas depois dando os próprios arranjos, misturam ali dois instrumentos que são extremamente necessários nos temas deles, que é o Eka Lele e também o Bandolim. Elas aqui ficam com o trabalho Mal de Amor. Ele tem noite de lua cheia, tem sim senhor. Ele tem mar que chora na areia, tem sim senhor. Prometido é de vidro, connosco já no café da manhã, Cristina Martins, membro do Parlamento Provincial do Ontário, para nos falar exatamente de Metrolinx. Bom dia, Cristina. Bom dia, Lídia. Mas obrigada também pelo convite, é realmente um prazer estar aqui, poder falar sobre aquilo que a nossa província está a fazer em termos de investimentos no trânsito na nossa cidade e na nossa província. Que diga-se de passagem, era extremamente necessário, porque cada vez há mais pessoas e parece-me que realmente o serviço de transporte merecia realmente um melhoramento. Exatamente. Portanto, a província em si está a investir 160 bilhões de dólares nos próximos 12 anos, já começou há dois anos atrás, portanto, até os próximos 10, daqui a contada de hoje. muito investimento, 10,4 bilhões de dólares mesmo só para a cidade de Toronto. Temos vários projetos neste momento já em andeamento, muitos deles que estão a ser feitos através do Metrolinx, portanto, uma agência a parte do Governo do Ontário. Um desses projetos é do Crosstown LRT, se já tiveste, portanto, a ocasião de guiar na Eglinton, agora está um caos, mas daqui a uns aninhos vai ser realmente uma avenida maravilhosa, com trânsito rápido, algum subterrâneo, outro, portanto, mesmo superior. Portanto, um projeto que custa 7,2 bilhões de dólares, são 19 quilómetros de trânsito, vai ser ótimo, vai, provavelmente, esperamos nós tirar carros da estrada, sabemos que há muito trânsito e demora imenso tempo para as pessoas chegarem ao seu local de trabalho, chegarem a casa ao fim do dia. Vamos ter uma estação do Go Station, na Eglinton, com a Caledónia, que vai beneficiar diretamente os moradores da Davenport, portanto, isso está previsto para 2021, 2022, conforme disseste, e temos outros projetos também. Temos, portanto, este investimento que o Governo está a fazer, parte do investimento é aumentar o número de comboios que utilizem as linhas de Gol. Como sabemos, portanto, não há dinheiro suficiente para fazermos só metros, não é? Portanto, a província decidiu que, tendo aquelas linhas já construídas de Go Stations, de Go Transit, não é? Que neste momento são mais utilizadas, da parte da manhã, as pessoas a entrarem para a cidade ou no final do dia as pessoas a voltarem e a regressarem a casa, durante o dia as linhas estão desocupadas, não há comboios nas linhas, ou se há, é tipo meia e meia hora, 45 minutos, entre comboios. Portanto, parte deste investimento vai para aumentar o número de comboios diários. Portanto, vamos passar a ter outra opção para as pessoas utilizarem, outra opção de trânsito, com comboios 15 em 15 minutos. Com a formação de todas essas estações, tem uma também, creio que na Bolorilândia, como é que, porque de certo que as pessoas, geralmente do distrito da Cristina, portanto da parte da Avamport, sente que há uma divisão, há pessoas que estão realmente satisfeitas e há outras... Que não estão muito satisfeitas. Que resistem um bocadinho mais à mudança. Exatamente, é assim, isto quando há mudanças, há sempre um bocadinho desse tipo de resistência, não é? E uma pessoa não vai poder contentar todas as pessoas. Portanto, você falou agora nessa estação da Blurrylands Down, que é o resultado de um projeto que vai vir também para a Avamport. Portanto, temos a linha de Gol de Barrie, que vem, portanto, da cidade de Barrie até a Union Station. E neste momento, só são 14 comboios por dia. Portanto, a linha está desocupada durante o dia. Como eu acabei de dizer, com este investimento e o aumento de comboios nas linhas de Gol, vai-se ter que só aumentar o número de comboios nessa linha. Essa linha, para as pessoas que conhecem, atravessam uma linha federal, que é da CP, que fica acima da DuPont, atrás da Casa do Alentejo. Exato. Eu costumo dizer, aquela linha. Hoje, quando um comboio vem de Barrie para a cidade, está um comboio a passar, atravessar de este para oeste, o comboio da Gol tem que parar. Tudo bem, não há problema. O comboio para, chega um bocadinho mais atrasado à Union Station, mas tudo bem. Agora, com o aumento de serviço para 15 em 15 minutos, o comboio que vem de Barrie, ou o comboio que vai para Barrie ao final do dia da Gol Station, não pode parar, porque depois vai desequilibrar esses 15 em 15 minutos, das pessoas poderem realmente terem o comboio 15 em 15 minutos. E então, o MetroLenks fez um estudo para ver qual é que seria, portanto, a forma mais viável de ter esse comboio sempre em andeamento, mesmo tendo um a passar deste para oeste. E então, fez um estudo para fazer um túnel, para fazer um túnel aberto, ou então uma ponte e levar as linhas de comboio. Depois do estudo feito, vieram à conclusão que a melhor opção, a opção mais viável em termos de custos, em termos de anos de construção, em termos de ter efeitos diretos à comunidade, seria realmente construir uma ponte. Portanto, vai-se construir uma ponte que começa na Blur, com a Lansdown, mais ou menos, Lansdown e Blur, exatamente, e depois o comboio vai, 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 a linha vai subindo, 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 até descer antes de chegar à Davenport. Portanto, já sabe, as pessoas estão um bocadinho sem saber o que é que este projeto vai trazer em termos de construção, mas não só em construção, mas também o que é que vai trazer para a comunidade. E como é que os vai afetar, não é? E como é que os vai afetar, exatamente. Portanto, uma das coisas que a comunidade pediu logo do início e que sugiriu que seria uma forma de reinvestir um pouco na comunidade, é, tudo bem, o comboio vai passar para a nossa comunidade, mas então precisamos de uma estação. portanto, a Cristina Martins lá matelou como ministro de transporte e então temos agora essa estação que vai para Lansdowne e Blur. Portanto, além dessa da Blur com a Lansdowne, temos outra na Liberty Village, temos uma na St. Clair com a Kiel, que também vai beneficiar as pessoas da Davenport. Alguma dessas estações são Smart Track, faz parte da plataforma do Mayor John Tory, não é? quando ele estava a concorrer a plataforma dele inclui essas estações, essas são pagas pela cidade, a da Blur e Lansdowne é da província do Ontário, portanto, houve estas primeiras reuniões e agora haverá outras reuniões também para receber o feedback das pessoas, para verem como é que podem melhorar estas estações, o que é que as pessoas gostariam de ver à volta. Eu, por acaso, para a estação de Lansdowne e Blur estou a tentar ver se consegue algum prédio ali também naquele terreno que possa vir a beneficiar a comunidade também. Porque essa é a sua estação. Essa é a minha estação. De todas as estações a Blur e Lansdowne essa é a que a Cristina dedica ali. Exatamente. Então, obrigada, Cristina. Obrigada, Lídia. Fazer enorme tê-la por aqui. Obrigada. A Associação Migrante de Barcelos de Toronto vai já celebrar no próximo sábado o seu 19º aniversário. Para isso, conversamos com o seu presidente, o senhor Vítor Santos. A Associação Migrante de Barcelos foi fundada por um grupo de barcelenses que jogavam à bola e então decidiram um dia formar o clube de Barcelos cujo nome é Associação Migrante de Barcelos Community Center. E desde aí o Barcelos tem tem o futebol entrosado dentro da associação. O futebol é filial número um do Gil Vicente de Portugal que é muito que nos orgulha. Se calhar foi dos primeiros associações a estar ligada mais diretamente a um clube de futebol como filial e a gente neste momento há um ano sensivelmente atrás começamos de novo desta vez numa versão diferente em como escola de futebol que é o Gil Vicente Soccer School que a gente chama o Gil Vicente Futebol Clube de Toronto em que está a correr muito bem temos cerca de 100 crianças a jogar a aprender a jogar a bola está numa fase inicial mas com muito futuro pela frente em que o José Carlos uma pessoa conhecida da comunidade dentro do futebol tem uma paixão enorme pelo futebol e foi ele que me apresentou esta proposta de começarmos uma escola de futebol no Gil Vicente porque ele também era jogador no Gil Vicente no princípio da associação e conjuntamente com o Nelson Pinto e com todos os voluntários muitos treinadores têm feito um trabalho excelente em termos de desporto na comunidade portuguesa eu tenho que dar os parabéns a eles pelo trabalho que eles têm feito em relação à associação temos outra carolice que é a cultura portuguesa representarmos o mais fidedignamente a nossa cultura através do nosso rancho folclórico que é um dos dois ranchos federados na federação portuguesa de folclore no Canadá no Norte da América só existem três ranchos federados é o rancho das Eiras é o PCCV de VON e a Associação Migrante de Barcelos e então a gente tentamos reproduzir na íntegra lá está o mais fidedignamente possível porque estamos longe de Portugal os jovens já nasceram aqui não têm a nossa cultura a gente tenta pôr isso neles e então é todos os dias a minha luta principal é com que esse rancho represente em termos de danças e cantares o baixo minho o nosso rancho representa essencialmente o baixo minho em trajes e em cantigas e em danças portanto é lindo temos à volta de 40 crianças a aprender a dançar já dançam todas um bocadinho mas todos os dias temos gente nova eu há bocado em off estava a falar com a Lídia e dizia que todos os dias eu arranjo conheço uma pessoa nova todos os dias eu arranjo amigos e o Barcelos traz-me isso e no caso do rancho é incrível todas as sextas-feiras tenho crianças novas e além das crianças os pais estão a aderir espetacularmente porque os pais pessoas com seus 40 anos a começar a dançar a aprender a dançar folclore portanto e essas pessoas algumas delas já nasceram cá também e então acompanhem os filhos nisso o nosso rancho adulto também temos à volta de 30 elementos temos a tocada também à volta com 20 elementos portanto basicamente a nossa associação é isto é cultura a cultura portuguesa é o rancho folclórico há um ano para cá a escola de futebol é nisto que a gente trabalha todos os dias para manter esta casa viva e é um orgulho enorme para mim é um como torriense eu sou torriense sou torriense e é um orgulho enorme ter esta casa como a minha segunda casa é sei lá é uma emoção eu às vezes quando começo a falar nisso começo há pessoas a dizer assim como é que como é que tu não és de Barcelos e tu representas-te tão bem eu não represento bem eu faço tudo com um bocado de amor e romantismo e acho que me apaixonei também pelo galo e tento estar toda a hora a divulgar o galo porque na verdade o nosso galo de Barcelos é o símbolo de Portugal é um dos símbolos de Portugal e é um símbolo da sorte também temos que agradecer a todas as pessoas que nos ajudam todos os sponsors todos os patrocinadores que nos ajudam financeiramente para mantermos esta casa bíblia para conseguirmos fazer uma festa também dessa dimensão porque a festa vai ser na Leona local eu quero esgotar a sala porque é isto que eu tenho feito nas últimas minhas duas festas é isto que eu quero fazer também e é um trabalho árduo mas é um trabalho que no fim da noite a gente sente-se aconchegados e sente-se recompensados pelo carinho que as pessoas nos transmitem mas não é fácil não é fácil a gente organizarmos uma festa dessas toda a gente que está no meio da comunidade portuguesa e das associações sabe que é difícil mas estamos cá para lutar para manter esta casa viva por muitos e muitos anos portanto no dia 20 exatamente o que é que vocês vão ter no salão de 182 portanto no dia 21 vamos abrir as portas abrem às 6 da tarde o jantar eu queria tentar servir às 7 horas o português é espetáculo não é? começa a ser mais um descontozinho os caterings é que não gostam muito mas a gente faz por isso pronto vamos ter como atuações vamos ter o nosso rancho infantil e o nosso rancho adulto da Associação Migrantes Baciales vamos dançar depois seguidamente vamos ter o Seis Kijin que é uma dança de Kipop com Lusop canadianas seguidamente vamos ter a Ashley Maia uma moça que dança belissimamente balé contemporâneo eu acho que se deve se dar oportunidade aos jovens e ela é uma jovem com muito talento e depois para orientarmos a festa temos o Karma Band que também já esteve na nossa última festa num Valentine's Day e que deu um espetáculo muito grande e então trabalhamos com eles mais uma vez e eu antes de terminar tenho uma coisa que fazer tenho que oferecer este galo à Lídia e à Chin porque claro está é o símbolo de Portugal e é o símbolo da sorte e isso para que a Chin a Lídia e todos vocês tenham muita sorte na vida muito sucesso Lídia muito obrigada obrigado eu pela vossa simpatia e por tudo o que fazem pelo Barcelos a Chin é um parceiro indispensável na vida do Barcelos e que tem ajudado muito o António César é uma pessoa que está sempre disposta a ajudar eu ligo para o António César António César está sempre disposto a ajudar o Barcelos a Lídia a mesma coisa muito obrigado a vocês todos é um prazer trabalhar com vocês e aí